Prontinho, vamos continuando aqui Sem enrolation A gente tem que ir no museu Não, como é museu? O que é museu? Acho que é um museu mesmo A galera do museu já manja dos parangolé aqui com nós A gente coloca os carinha aqui Vamos lá, espero que vocês estejam gostando dessa remasterization aí que eu tô gostando Eu só achei que ficou mal otimizado no PC porque a versão do PS1 não enroscava tanto que nem essa enrosca e não é o meu PC tá? É o jogo mesmo Eu tentei mexer nas configurações e não mudou nada, ela continua a mesma coisa Não sei que cagada que fizeram essa bosta aqui O ódio já consome Vamos lá Ô microfone que eu te amo Nossa, o som saiu como? Limpinho, cara Limpinho Vou jogar no PS4 e não posso pôr isso aqui Aí fica com um barco de duas turbinas de avião C-130 Vocês adicionaram alguns sons a mais, hein? Eu peguei mais uma conquista Eu peguei mais uma conquista Icarian Nerge item Bom que as conquistas aparecem pra vocês pra vocês verem o que eu tô pegando Não é uma pena que PS4 não apareça, né? Pode aparecer Tchau É É Se inscreva no canal. Foi bom, deu uma crise tosse aqui, eu tive que tirar o fone do microfone. Desgostar, né? Que agora dá pra mim mudar o microfone aqui, pá. É, rapaz. Tive que baixar um programa pra isso, bom. E dipo. Tô indo pra cá. Olha o tiozinho da fone aqui. Agora deu uma coisa no seu bolso. Isso já entra em choque. Just, tá acostumado a fazer merda que nem se mexe. Ei, eu quebrei a estátua. Deixando a brincadeira lá. Vamos ganhar permissão. Curador, beleza. Aí, beleza. A gente vai embora de vez aqui. Vamos pra cá. Ah, vem esse... Ah, tô escarinhando. Acabei de terminar. Não é uma forma de a gente voltar pra dentro. Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo. É bem aqui onde tá a cabeça do dia, assim. É um erro de pixel 3D. Que doideira. Nossa, mano. O controle é bem melhor, mas... Mais fluidinho. Eles deram uma arrumada disso aí. Por que que eu voltei aqui? Pera aí, vamos subir aqui. Dessa vez eu não vou fazer cagada que nem eu fiz na outra gravação. Então vamos entrar aqui, ó. Pode despachar esses itens bosta aqui. Beleza. Isso aqui não precisa estar junto pra você poder usar. Pode pegar aqui. Vocês vão ver que tá aqui só os... Treco lixo, tá? Dá pra cedis? Não. Larga isso aí. Foda-se. Isso aí não serve pra nada. Vai encher volume no seu inventário. Que nem eu fiz da outra vez. E quase não consigo pegar. Vamos pra cá. E sai daqui. Aí vai liberar o Mana Road. Vamos aqui. Mana Road. Vamos cober. É... É... Pra cá, né? Pra cá. Deixa eu dar um R aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui... Ah, é. Como eu tô refazendo aqui... Deixa eu explicar. Se você encostar no inimigo antes dele começar a se mexer, você tem preemptive strike, ou seja, você ataque primeiro. E se você... Caralho, já sei onde tu foi. Já se fumaram no crack, foi embora. É. Eu vou já começar com o Takapzinho, né? Deixa pra... Por... Espada mais pra frente. Então, se a gente encostar em um inimigo antes dele ver a gente, a gente vai ter preemptive. Se encostar na gente de costa, assim, ó. Ele que tem o preemptive, que é o Ambush. E se você... Nossa, essa pedra é bugada. E se a gente encostar nele e ele estiver vindo pra cima da gente, é luta normal. Aí é velocidade normal. O ideal é pegar todos os inimigos no preemptive, mas é difícil. Então... A gente vai, pelo menos, não tentar não tomar o Ambush. Não tá longe se se espraga. Vou aproveitar aqui e já... Já furar aqui. Eu vou gravar o primeiro episódio e aí, em off, eu vou dar uma alpada aqui e já dar as habilidades deles. Né? Aqui, se eu me engano, tem uma espada pra pegar. Vamos pegar de frente. Ah, é a musiquinha pra aqui. Assim que a luz acaba, a gente tem, né? O... 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 O que é? Nossa, o bicho desviou. Daqui a um tempo de imunidade, é bom pra passar em níveis específicos. Deixou o XP muito absurdamente alto pra passar níveis. Então, basicamente, a gente vai passar maior importância do tempo e ganhando habilidade. Não é XP. Por enquanto, vale a pena treinar aqui. Deixa eu explicar aqui. Como é que... Ou... Percadinho aqui. Ó, você vai ver que a gente não tem magia nenhuma ainda, né? Você que tá vendo pela primeira vez. E aqui nós temos as habilidades, tá? Como é que funciona? Cada personagem, ali no canto do weapon, tem armas que ele pode equipar e usar. Cada uma delas tem o seu nível próprio. Não adianta equipar uma arma que... Pra espada e ganhar nível 1, você não vai ganhar. No TACAP, você não vai ganhar. A SU, ela tem tanto arco, quanto porrete. Só que, o nível 10 do arco, nível 7 do porrete, ela já dá. Então, se a gente fizer esses níveis agora, pelo menos no nível 5, mais ou menos, já é bom. Né? E o TACAP dela, depois a gente vai subindo só ele. Por quê? No momento que ela sai do grupo, mais pra frente, né? Ela vai deixar o arco dela, que não é muito bom. Porque o personagem que substitui ela com o arco já é bem melhor. Porque a gente tava quase chegando lá, na parte que eu tava gravando no outro. E o TACAP dela, a gente pode usar pro Justin. Então, Justin, a gente no máximo, no máximo, vai pegar um TACAP nível 10 aqui com ele. Né? Que é o que precisa ali pra habilidade do machado. E a gente vai chegar no nível 10 com o arco flash. Depois, o TACAP com ela, a gente vai até onde der. Um dia, assim, a gente vai meio que dar uma ignorada no TACAP dele, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Esqueci que é na R2. Então, vamos lá. Pra cá. Mais um aqui, mais bicho. Não tem aquisito aqui, vamos lá. A erva. Herbs. Ah, os itens aqui, tá? Cada personagem tem um slot de 12 itens. Né? O Espírito de Sonho, você também pode tirar. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, só. Depois eu tiro. Não faz diferença, então. Se você consiga acertar, não, né? Não consigo pegar antes. Aqui por cima, né? A gente não precisa vir por ali. Pra cá. Ali, a gente vai ter que enfrentar aqueles bichos. Vamos enfrentar. Só nesse primeiro episódio, a gente vai ter luta. Esse é a luta contra a boss. Depois disso, no próximo episódio, a gente já não tem mais. Por que é importante subir a habilidade agora no começo do jogo, tá? No outro, eu não subi. E... Pra quem é experiente, de boa, não faz falta nenhum. Só que quem não é muito experiente, vai precisar das habilidades pra matar chefe. Vai precisar das habilidades pra matar inimigos mais fortes. Ou tem algum status específico. Então, pra você, que nunca jogou o game, primeira vez, não mais... Se eu sair pra lá, quando eu entrar, eu já entro aqui de volta, ó. Eu não vou entrar pelo outro caminho que eu entrei de novo. Dependendo do lado que você tá vindo, eu já venho aqui. Acho que era só aquele item que faltava mesmo. Deixa eu só confirmar. Eu não vou pegar a luta aqui, porque eu já decorei onde os inimigos estão aqui, então tá fácil. Ali... Ali era o último item mesmo. Vambora. Entra aqui. Vambora pra Salt Ruins. Vai ser esses dois episódios aqui, Salt Ruins, tá? Eu não lembro se tem diálogo falado aqui, mas... Se tiver, é o mútuo, tá? A hora é começar. A gente vai ter uma carta do curador. O curador deu uma carta pra gente. Tensão! Soldados, voltaram! Salute! Escute! Depois de viajar toda a parte do novo continente, We won't tolerate failure. Be sharp out there. Meet at the stage on level one. Call roll by regiment as soon as you arrive. And stand by for orders. Tenshunt! Falling! Right face, march! Double time! Nós... Saki, foram as suas truas que nos fez. Você não é um pouco... ...láxido, não é? Não me dê aquela nana! A última vez que eles estivessem, eu fiz eles. Oh, Saki. Você é um tipo de musculatura. Eu fazia eles ir sem rassos por 100 dias. Oh, Neo. Você é demais. Se fosse eu, eu lhe daria 5,000 rassos. Depois, eu lhe daria em grime e lhe daria 100 dias na caixa. Hahaha. Isso é o Killar. Se o Herr Mullen fosse para voltar, ele teria a sua cabeça. Sem problema. Eu só lhe sugiro em secreção e o Herr Mullen nunca serão mais capazes. Hahaha. Hum. Vamos lá. Mas nós também precisamos ir. Ou nós estaríamos tarde para a reunião. Certo, Neo. Se f erguéssemos tarde, seria dificil de ganhar a verdade. Mulher doente Se der tempo Eu Criança aqui Nas ruínas do sul É uma ruína aí embaixo Eu posso ver? Você parece suspeito Quem é você? Eu não mostrei o vídeo record Nós viemos visitar o corredor Nós temos um O seu de barral Quem viu a gravação Do original que eu gravei Ela fala Bye bye Só que eu não sei Por que trocaram Esse aí que é o Versão do japonês Na versão americana Eles mudaram Bye bye Vai entender né Vou dar um Seivoso Nervoso Aqui Estamos com 35 minutos De gameplay Para variar grande Não tem nada aqui Então vamos embora Lá 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Próximo em frente. Salt Ruins Special Survey Team, roll call. Líderes de equipe, front and center. Sgt. Nana, líder do Bloody Rose Squad, reportando. Sgt. Saki, líder do Lightning Star Squad, todos os homens accounted for. Sgt. Neo, líder do Desert Moon Squad, todos os homens presentes. Sgt. Colonel Mullen will now address the troops before deployment. Sgt. All soldiers, listen carefully. Sgt. Yes, Lieutenant. Sgt. My dear soldiers. Sgt. Our squad will now commence the final excavation of the Salt Ruins. Operation Yedresel is entering the final stage. Sgt. Now we only have to find the last remaining piece. Sgt. I needn't remind you that the depths of these ruins are dangerous. Sgt. You may even be risking your life. Sgt. However, this is our time. Sgt. You, the honorable Gar-lisle forces, will bring a great boon to humanity. Sgt. You, the elite of Gar-lisle, will open the door to the wisdom of the ancient Angelo civilization. Sgt. I am counting on every one of you. Sgt. Yes, sir! Sgt. Bloody Rose Squad, you take the east. Sgt. Lightning Star Squad has the west. Sgt. Desert Moon Squad, take the south. Sgt. You have your assignments. Sgt. We're counting on you. Sgt. Good luck. Sgt. Yes, tenant. Sgt. Sgt. The time is 15.06 hours. Sgt. All squads have begun operations. Sgt. Hmm. Sgt. Lean. Sgt. You've also become quite an able aide-de-camp. Sgt. Huh? Sgt. Oh! Sgt. Thank you, Herr Mullen. Sgt. Well, let's get to work ourselves. Sgt. Let's go, Lean. Sgt. Yes, sir. Sgt. O Mullen já chega... Sgt. O Mullen chega pra Lean e fala Sgt. How you doing? Sgt. Vamos lá. Sgt. Sai, Jeleka. Sgt. Se eu não preciso te enfrentar, eu não vou te enfrentar. Sgt. Ah, eu vou adorar o outro game aqui, né, se eu não gravar. Sgt. Não preciso enfrentar ninguém, é só passar batida. Sgt. Os caras estão expondo as ruínas. Sgt. Só o Justin acha incrível, né? Sgt. Vamos fazer uma rodadinha aqui, então. Sgt. Aqui, se eu não me engano, tem alguma coisa. Sgt. Sai, meu chefe sem asa. Nossa! Sgt. É bem fácil, não é? Sgt. 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 o jogo que eu jogo não serve, agora a gente tem as 3 reclamando da Linn, você nunca será Linn, pode tentar a vontade que você nunca será Linn, Linn delícia, eu sou mais fina, sou, mas como a gente sabe que o mundo não vai ficar com a Linn, mas não é pra cá que a gente vai ainda não, vamos pra cá, aqui a gente abrir tudo, aí se a gente vem pra cá, pra onde tá fecha, pego o dinheiro aqui, tem mais diálogo aqui, o pessoal tudo reclamando que tá trabalhando aqui, temos empolgado aí aqui a gente vem pra cá, ele vai pôr ele na cara, né, tem mais dinheiro aqui vamos lá, deve ter gente incomodada que eu tô rodando toda a tela, aqui tá o coisa, cadê o sapato, Shining Seals, sapatos brilhantes, acho que é pra sua esse aqui, é, é, porraçolo e tem mais money! aí é só... U one, bosta! nossa deu ultrassonico sonar, podia ter vindo em ptbr né esse game, nossa agora é um pulmão absurdo você que ta jogando minha vez, não precisa se isso morrer tá, é padrão ela morrer no começo finalmente passou de nível agora acho que vai passar um nível não, 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 pra cá, pega dinheiro ali a nossa erva, erva, erva aqui pra sul não precisa mais que isso, vamos lá pra cá, se você precisar passar pra lá tem aquele caminhozinho ali aqui, recorre, bosta, eu gastei o item a toa não tem problema, a gente vai encerrando aqui no próximo episódio a gente termina as rainhas aqui, as sult ruins sult ruins, então fala valeu até mais, fui e aí 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 Obrigado.